Olá pessoal, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Eu sou Verusa Figueiredo. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui. Bom, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a fila do INSS, dados que não batem entre o INSS e dados aí do governo. Há uma divergência de quem está realmente falando a verdade. Em alguns sites aí, já estão até dizendo que a fila voltou a subir, pois de janeiro para cá, novas pessoas deram entrada aí nos seus benefícios, apesar que o INSS informa que diminuiu a quantidade de benefícios pedido de janeiro para cá, janeiro de 2020 até este momento, certo? Mas, mesmo assim, há uma divergência nesses valores. Olha só. O Ministério Público Federal vê inconsistência em dados sobre a fila do INSS. A Procuradoria da República do Distrito Federal classificou como inseguros dados informados pela União e pelo INSS do INSS, em uma ação civil pública em andamento na Justiça Federal da Primeira Região, disse que as informações não demonstram com clareza a situação da fila de espera de benefícios. Segundo o Ministério Público, nos gráficos apresentado pelo INSS, quando comparado com os números informados pelo Ministério da Economia à imprensa, encontra-se parentes inconsistentes ou inconsistências. Uma das informações colocadas em dúvida é a fila de pedidos aguardado há mais de 45 dias. na ação, o INSS informou a ter 515 mil e 43 benefícios represados, né? À espera. Já na entrevista que anunciou na Força-Tarefa com a contratação de militares à reserva, o governo informou que essa fila tinha 1,3 milhões de segurados. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal em agosto de 2019, depois que uma recomendação de procuradores para que o INSS recrutassem, mesmo que temporários, servidores para garantir o cumprimento do prazo de 45 dias e foi recusada. Esses dados foram foram apresentados primeiro em novembro de 2019 e agora em janeiro de 2020. Na manifestação encaminhada à Justiça no dia 28 de janeiro de 2020, o Ministério Público aponta que o INSS informa em uma das tabelas, com o número 466.789, tarefas criadas em outubro. Em outra, diz que 477.946 benefícios foram requeridos. Para os procuradores, esses números não poderiam ser diferentes. Também foram encontrados divergências nos números de concessão de tarefas concluídas. O Ministério da Economia primeiro informou que essa ação estava suspensa a pedido do Ministério Público e que, por isso, não tinha comentários a informações adicionais. Para vocês terem uma noção do quanto essas notícias são divergentes, no momento, segundo dados da Folha de São Paulo, hoje tem no amparo, no amparo assistencial portador de deficiência, são benefícios que estão aí na fila à espera de análise do INSS. Bom, para amparo assistencial portador com deficiência, tem no momento, 420.271. Aposentadoria por tempo de contribuição, 400.883. Para aposentadoria por idade, 217.256. Salário maternidade, 108.416. Pensão por morte, 92.586. Amparo assistencial a idoso, 69.592. Auxílio doença, 47.890. Auxílio reclusão, 13.004. Aposentadoria por invalidez, 6.548. E auxílio doença, 1.505. Então, esses dados são os dados agora, né, de janeiro para cá, certo? Então, há uma consistência aí de informações, né, onde também saiu no jornal essa semana que o valor atual desses benefícios parados no INSS são de 2 milhões, né, 2 milhões 300 e... Olha, 2 milhões 21.345 análise pendente, segundo o jornal aí que falou, que falou essa semana, certo? Olha só, os benefícios pendentes de análise que passavam de... Passavam, né? Não significa que apenas é só isso. 2 milhões 21.345. 1 milhão 373.711, à espera, é... Mais... Há mais de 45 dias. São benefícios que já foram pedidos ao INSS e que já passaram do prazo aí dado por lei, que é de 45 dias, né? No caso, salário maternidade, como eu já falei, é 108 mil, né? Auxílio doença, 47 mil e por aí vai, como eu já falei aí na tabela anterior, certo? Então, pessoal, são divergências, são coisas que não estão batendo, né? E isso aí é o que está trazendo cada vez mais o caos na fila do INSS, certo? Bom, pessoal, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus, permitir. Bom dia! Bom dia!